Música Foi pensando em você Que eu fiz essa canção de amor Das nossas loucuras E junto Passando Foi pensando em você Que recordo da nossa felicidade Andar pela cidade Abantando muito Para nossa harmonia A alegria De viver Foi assim Nosso amor Você me fazia de amor Você me fazia de amor Tão perfeito Você me amava Eternamente Você era tudo Eu sonhei Você era tudo Que eu sonhei Meu grande amor Meu grande amor Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei